Notícia boa? Depende do ponto de vista que você vai ver. O YouTube a partir de agora vai monetizar todos os canais pequenos que ainda não são monetizados, inclusive ao seu. Só que você não vai ganhar nada por isso. Como assim? Não vai ganhar nada por isso. O YouTube tem direito de monetizar e colocar anúncio em todos os canais, afinal a plataforma é dele. Então, os canais que ainda não são monetizados, o YouTube vai começar a colocar anúncio e os donos dos canais não vão receber nada por isso. E não pensa você que o seu saldo vai ficar parado até você atingir a sua monetização, que não vai. Então, é assim, serve para um incentivo para que você poste bastante conteúdo, desenvolva o seu canal e atinja a monetização mais rápida. Eu vejo por esse lado. Só que o que o YouTube monetizar de agora, no prazo até você conseguir a sua monetização, é tudo dele. Aí, a partir da hora que você cumprir as regras para conseguir a sua monetização, que é os mil inscritos e as 4 mil horas, aí você vai receber a porcentagem dos lucros. Então, é assim, muitos estão vendo por um lado, poxa, o YouTube vai ficar recebendo as minhas costas, mas eu vejo pelo outro lado positivo. Um incentivo para que você, ó, mete marcha para você atingir a monetização, beleza? Então, não fica desesperado e preocupado que você vai ter perca, prejuízo, porque também são mínimas coisas, né? Então, sirva para você como incentivo, não fica desesperado com isso, não desanime também e continue firme para que você alcance o mais rápido possível a monetização, beleza? Um abraço. Um abraço.